Bom dia, pessoal, eu sou o cantor Maranhense dos Pelitões Grava-se da live romântica para você Recontramos o rei Roberto Carlos Se a vida inteira Você esperou Um grande amor E de triste até chorou Sem esperança Encontrado alguém Fique sabendo Que eu também Até sozinho E sem ninguém Pra mim De desempregar o meu carinho Se a tua estrada Não me falou Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sei que o amor Foi tudo tão ruim Vou confessar em casa Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Meus olhos vermelhos Cansando de sorrade É isso aqui, não é especial. Ah, por isso que eu estou pensando Não vivo nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor Meu amor Eu vou te dar